Olha só essa imagem, novamente, um homem armado invadiu uma igreja na cidade de Sem, deixando os fiéis em pânico. Olha só a imagem, pode deixar o áudio, deixa o áudio, esse homem estava armado, ao que tudo indica, com uma arma de pressão, mas uma arma, né? Imagina o sufoco, o desespero das pessoas ali, olha só, os policiais tiveram que ser chamados durante um culto, inclusive os fiéis que estavam ali, iniciaram até uma oração, porque estavam preocupados com o que pudesse acontecer, o pastor tentando conter o homem, foi um desespero danado. Quem está aí com a gente para trazer todas as informações é a Joyce Cremonese, temos todos os detalhes desse caso, Joyce, bom dia para você, imagina o desespero das pessoas, não é? Um momento de oração, de reflexão, o homem entra visivelmente alterado aí, provocando esse alvoroço, o que aconteceu, Joyce? Pois é, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto, olha, uma história cheia aí de nuances, e vamos do começo, né? Segundo as informações do boletim de ocorrência, este homem, ele teria antes de ir para a igreja, passado em uma usina que fica às margens da rodovia, e feito um motorista de um caminhão-pipa refém. Ele teria pedido para esse motorista do caminhão-pipa trocar de sapatos com ele, e que ele pegasse o caminhão e levasse este homem até uma igreja, especificamente esta igreja, uma igreja da Congregação Cristã do Brasil. E foi o que o motorista fez, ele estava armado, né, ali um simulacro de uma pistola, então o motorista desse caminhão-pipa obedeceu e levou este homem até a igreja. Chegando na igreja, ele sentou ali nos primeiros bancos, e os fiéis relataram que ele estava bem ansioso, ficava toda hora olhando para a porta, e eles então decidiram, né, chamar a polícia, porque o motorista do caminhão acabou avisando que ele estava armado. E aí, então, num determinado momento, este homem percebeu a presença dos policiais do lado de fora da igreja, ele então foi até o altar da igreja, e ali os irmãos, os fiéis, então, começaram ali a orar, né, desesperados ali, tentando conter este homem. Num determinado momento, então, um senhor acaba impedindo este homem, né, ele aponta a arma, né, para alguém, e este homem, então, abraça este homem e tenta tirar a arma da mão dele ali. Neste momento, então, ele acaba efetuando um disparo, que acertou aí a perna de um homem da igreja, de um fiel da igreja. Por sorte, né, esta arma, né, como ela é um simulacro, é uma arma de chumbinho. Então, não foi um ferimento tão grave, este homem foi encaminhado ali para a UBS, né, da cidade, mas um ferimento leve, mas, para as pessoas que estavam ali sentadas, né, já tensas, vendo toda aquela situação, imagina você ouvir ali um disparo, né, naquele momento ali de desespero, né, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo com este homem, né. Então, os policiais entram na igreja e conseguem render este homem, e percebem, então, que, de fato, a arma, ela era um simulacro, e ele estava também com chumbinhos no bolso, viu, Sandro? Ô, Joyce, agora, o que todo mundo de casa quer entender, quer saber, esse homem, ele tinha um alvo, como você disse, ele sentou bastante alterado, ansioso, lá nas primeiras fileiras, né, e porque a igreja é aberta para todo mundo, né, mas ele ficava olhando para a porta, ele estava sendo perseguido, ele tinha algum alvo lá dentro da igreja, o que aconteceu para que ele agisse dessa forma? Olha a senhora lá no fundo, vocês viram? A senhorinha colocando as mãos à cabeça, quando o homem vai para frente ali, imagina um susto de todo mundo lá dentro da igreja, o que que realmente foi apurado diante desse fato, Joyce? Ainda segundo o boletim de ocorrência, Sandro, este homem, ele estava sob o efeito de medicamentos, porque no dia 31 de dezembro, ele teria perdido a filha, então, ele não estaria bem, estaria usando medicamentos muito fortes, e por isso, então, os policiais não conseguiram, de certa forma, indagar esse homem, ter ali uma conversa para entender o que estava acontecendo, viu, Sandro? É, ele teve um surto, surto psicótico, né, que imagens impressionantes aí, né, da invasão desse homem a uma igreja armada, imagina só, né, o desespero de todos, está precisando de tratamento, né, imagina só, a pessoa perdeu a filha, eu não sei em que circunstâncias, mas é essa informação que a gente tem, que ele teria perdido a filha, e desde então, a base de medicamentos, nós estamos aí no dia 8, né, ah, final de semana, 6, 7, é ainda muito recente, e cada um reage de uma forma, né, diante de uma perda, e esse homem está em surto, estava em surto, ele não estava agindo por ele, né, ele não tinha um alvo, ele estava, né, realmente perdido, está precisando de auxílio médico aí, mas, dos magos do menor, foi o susto, mas ninguém foi atingido, pegou na perna, mas, tomara que se recupere a pessoa que foi atingida aí, muito obrigado pelas informações, Joyce e Cremonese.